Ah, que soninho. Ah, eu sempre assustou com esse bicho feio. Por que colocar você aqui no meu quarto? Feioso. Será que a Dudinha ainda tá aqui? E meu papai? Será que ele tá aqui? Ai, coisa feia, tá dormindo. Dormindo essas horas, meu Deus, eu. Ai, ai. Nossa. Cadê a Duda? Dudinha. O que você tá fazendo? Eu não consigo ligar. Ah, eu também não. É só o papai que consegue. Ai, ele é chato. Eu não quero pedir pra ele. É muito chato. Ele tá dormindo. Agora, você acredita nessa hora da tarde ele já tá dormindo? Nossa, mas ele é velho, né? Ele é velho assim. Velho é assim, ele só vive dormindo. É muito chato, velho. É mesmo, velho. O que vocês duas estão falando de mim? Não, a gente tá falando desse coisa aqui, ó. É velho, né? Não, eu ouvi vocês falando que eu tava dormindo ali. Eu ouvi. O que vocês estavam falando de mim? Não, é que eu tava dormindo. É, a gente tava dormindo aí e a gente não falou nada de você, não. Isso é bem legal. Na verdade, não é algo legal, não. O que você falou? Eu não falei nada, não. Se vocês mentarem muito, eu vou deixar as duas de castigo. Eu não quero nem saber. Eu vou fazer alguma coisa pra comer aqui. Tá bom, tá bom. Vocês querem aqui, vocês querem. Ah, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Sabe o que eu comprei? Sabe o que eu comprei? Sabe o que eu comprei? O quê? Eu comprei hambúrguer. Hambúrguer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Coca. Com comida. A menor hambúrguer. 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 Ah, eu peguei dois hambúrguer. Eu quero um, eu quero um. Pronto, eu trouxe algumas carnes pra... O que vocês estão comendo? Não é hambúrguer. Não é hambúrguer. Não é Coca-Cola, não é. Eu vi o que que era. Vocês acham que isso é hora de comer essas coisas? É isso aí na sua mão, eu vi. É, é o meu piquedo. Não, eu não acredito que vocês estão comendo isso essa hora. Não, não estamos não. Não, você que é chato. Ah, chega. Vamos duas pro quarto, vocês estão de castigo. Cansa aí dessa brincadeira já de vocês. Vai, vai, vai. Eu não quero ficar de castigo. Sinto ruim. Você nem é meu pai pra você me deixar de castigo. Mas você tá na minha casa e aqui eu mando. Eu sou a Annabelle, eu não posso te bater. É verdade, ela pode te bater. Você tem que me respeitar. Vai, vai pro seu quarto agora, chega. Ah, que chato. Chato, seu pai é muito chato. Eu cuspei na escada. Talvez ele caia quando ele for subir. Então vai ficar e se esborracha assim, ó. É. Aí ele vai falar. Ah, socorro. Daí a gente vai ajudar ele. Ajudar entre aspas. A gente não vai ajudar não. A gente vai deixar ele cair. A gente só vai lá e ficar olhando. Daí ele vai falar. Ajuda eu. Vocês podem sair do castigo. Aí eu vou sair correndo. Porque aí ele vai falar que eu vou sair do castigo. Ai. É. Mas eu não gosto de ficar de castigo. Porque ficar de castigo é ruim. Ah, mas olha. Olha essa bonequinha que linda. Eu tenho uma muito bonita. A tua manhota. Sabe o que que eu tenho? O que? Ovo. Nossa, na onde você pegou esse tamanho de bolo? Shhh. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei de um negócio muito legal. Não posso falar. Não posso falar. Não posso. Ah, tá bom. Então. Ele só não pode ver esse bolo. Porque se ele ver, ele vai ficar muito bravo. E vai dar aqui. E ele vai deixar ele cair de castigo. Vamos comer logo? Vamos comer logo? Vamos, vamos. Vamos. Come, 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 come. Ai, ele não viu. Ai, eu tô de barriga. Eu acho que a gente comia demais. Uhum. Uhum. Muito. E agora? Ele vai saber que a gente comeu muito. A gente fala que a gente tá passando mal porque a gente tava brincando. Mas eu tô passando mal de verdade. Coelhinha, a gente tá passando mal. A minha barriga tá doendo muito. E eu não tenho lá pra ligar pra mamãe. Eu tenho que pedir pra ele. A gente pode pedir um remédio. Sim. Vamos pedir pra ele o remédio. Falar que a gente não comeu nada. Só que a gente precisa de remédio. Olha, vamos fazer assim. Ele, ele... A gente vai até a escada. Daí a gente fica lá em cima. Porque eu cuspei na escada. Se a gente for descer, a gente vai cair. Aí ele vai subir. Aí ele vai cair. Aí ele vai... Ele vai deixar a gente sair do castigo. Papai! Que foi, filha? Tá tudo bem? A gente tá com dor de barriga. Mas a gente não comeu o bolo grandão. A gente não comeu o bolo grandão. Que bolo que vocês estão falando que eu não vi bolo nenhum? Bolo não tem. Eu peguei... Eu peguei da geladeira. Quê? Eu não peguei da geladeira. A gente não fez nada. Vocês não pegaram o bolo que tava na geladeira. Ah, não. Pera aí. Não. Não, a gente não pegou, não. A gente não pegou, não. Vocês pegaram o bolo que tava na geladeira. Não, papai. Só aqui embaixo. Eu deixei vocês duas de castigo. É porque a gente tava com dor na barriga. Agora a gente vai pedir pra você um remédio ou alguma coisa. Tá, pera que eu vou pegar um remédio. Mas o castigo agora vai ser mais longo. Vocês não vão sair o resto do dia também. Nossa. O que que eu fui falar, coelhinha? Desculpa eu falar isso. Mas a gente nem falou. Ele é muito inteligente. Ele é duto. Ele é velho. O caquete. Se vai chato, só faz isso. Se vai chato. Se vai chato que só faz isso com a gente. Deixa a gente ficar chico. Olha, o remédio acabou. Vou ter que sair pra comprar mais. Quem que cuspiu na escada? Vocês tão doidas? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo isso. Quem cuspiu na escada? Ai, eu achei que foi passarinho. Que passarinho? Aqui as janelas ficam fechadas. Eu acho que foi passarinho. Não, foi passarinho. Ó, vão lá pra cima que eu vou sair pra comprar o remédio. Quando eu voltar, eu quero ver vocês no quarto quietas. Entendeu? Ai, tá bom. Ai, que chato. Que chato. Vai e o gaga. Será que quando ele espia, ele cai na pegadinha de cair na escada? Eu, eu, foi em dois, foi nos dois, foi nas duas. Eu acho que ele vai cair, vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ele vai cair, daí ele vai dar um grito. Ah, socorro. Vai deixar a gente cair sozinha. Ah, ele. A gente tá sozinha. Se ele sair, a gente vai ficar sozinha. Daí a gente pode sair do quarto. A gente não vai mais estar de castigo porque ele não vai saber se a gente tava aqui. É verdade. A gente pode sair. A gente pode ver. Ai, mas a TV é difícil de ligar. Só ele consegue ligar, é sofeioso. É. Ai, que que... Você é velho. Será que ele já saiu? Quer ir lá ver? Eu vou levar... Quer ir lá? Pela. Eu vou levar esse ruxinho aqui porque daí a gente joga na escada e ele limpa. Tá, eu também. Eu vou levar a bonequinha. Tá, vem. Bonequinha. Ele limpou. Um lado. Ai, eu, ai. Tô com medo. Eu tô com medo. Toma essa bonequinha. Me dá a minha bonequinha. Agora a gente tem que ir bem quietinho. Aham. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá livre! Tá livre! Vamos pular no sofá! Ele não tá aqui mais pra proteger nada! Naná. Naná, naná. Ele não pode vir. E se ele voltar e vir gente aqui? Será que é longe? Tomara que seja muito longe. Pra gente ficar pulando. É mesmo! Vai ser muito longe. Vai ser lá do outro lado da cidade. Aí vai demorar muito tempo pra vir. A gente vai poder ficar andando e andando. E se bem que a minha barriga salou. Sua salou? É, a minha também. É. A gente podia comer mais alguma coisa. Será que tem alguma coisa aqui? Tem... Tem... Um monte de... Ah, tem cenoura! Cenoura... Cenoura é bom? Não, não sei. Deixa eu... Nova cenoura. Ah, cenoura é muito ruim! Ah, então eu não vou experimentar, não! Cenoura é muito ruim! É muito ruim! É muito ruim! Não come! Eu não vou comer! Tó! Não quero! Eu vou guardar! Eu vou guardar porque é muito ruim! Eu prefiro o refrigerante, ó! Tem refrigerante aqui ainda! É, eu também tenho! Você quer o meu? Eu não quero o ref... Ah, eu tenho o meu! Eu não quero o refrigerante! É... Pode ficar com dorzinha de novo! Acho melhor a gente não comer! É! A gente não beber! Ah, o que que a gente pode fazer mais? A gente pode ir no quarto dele! A gente pode ir no quarto dele! A gente pode ir no quarto dele! O que 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 ele fez? Nossa, se ele tivesse aqui, ele ia estar muito xingando a gente! Pode! Só que ele não tá! Ele não tá! Ele não vai vir! Ah! Porque ele tá muito longe! Ai, eu tô mó bonitinha hoje, né? Eu sou a Anabelle muito fofa! É verdade! Você é muito fofa! Eu que? É muito fofa! Ah! Eu não sei! Mas o que a gente pode fazer? E eu cansei de pular! Eu também cansei! É, agora ele... Ele... Ele fica... Ele fica muito tempo fora! Sim! E se a gente fosse... A gente fosse esperar ele pra tomar remédio, a gente ia morrer! Verdade! Eu não temor muito! Que tal a gente ficar tomada banho? Aí ele não... Aí quando ele chegar, ele vai ficar falando... Nossa, você já tomou banho! Você pode sair do castigo! É verdade! Mas você é primeiro! Então eu vou primeiro! Tá! Ih, você deixou ir primeiro! Obrigada! De nada! Pode ir! Opa! Tá, mas eu vou... Eu vou no banheiro primeiro! Tá bom! Ai, que nojo! Eu quero... Ela peitou! Ela tá peitando! Olha ela! Nossa, gente! Olha ela! Olha como ela tá! Eca tudinha! Eca! Ai, que nojo! Ai, que nojo! O que você tá fazendo? Eu não tô espionando ela, pelada! Por que você tá fazendo isso? Não acredito! Era pra vocês duas estarem no quarto... O que você tá fazendo espiando ela? Eu não tô espiando ela! Tá sim! Eu acabei de ver! É que ela é tão bonita quando ela tá tomando banho! Ah! Eu tô ficando irritado com isso já! Só vocês duas estão causando comigo! Eu tô começando a ficar muito irritado! Não, 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 não! Seu chato! Eita, eu abri a porta! Eu acho que a mão ouviu! Meu Deus! Quem abriu a porta aqui? Pera, eu vou botar minha roupa! E ela botou a roupa? Ela vai botar a roupa? Não! Ela vai botar a roupa! Que eu sente isso tudo também! Ah! Papai! Não! Papai! O que que você fez disso? Meu Deus! Já que a pessoa que fica no quarto também, ninguém vai ficar em lugar nenhum agora! Mas... Onde é que a gente vai ficar, coenha? Coenha, onde é que a gente vai ficar? Seu feiojo! Eu te odeio, seu chato! Sim! Por que você fez isso com a gente? Você vai ficar aí agora! Ele é terrorista! Ele é terrorista! Seu pai é terrorista! Você é terrorista! Eu morri! Mas enfim, pessoal! Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, já sabe! Deixa seu like! Porque é muito importante! Passa no canal dos dois! Que vai estar aí na descrição! Eles me ajudaram bastante! E é nóis, beleza? Um beijão pra todo mundo! E eu fui! Tchau! 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 Tchau!